Música Os deputados que integram a comissão de economia discutiram sobre um projeto que dá mais segurança aos consumidores. A proposta trata sobre o dever de estabelecimentos alimentares e farmacêuticos que trabalhem com teleentrega apresentarem aos clientes os dados do entregador. O autor é o deputado Luiz Fernando Vampiro, que teve a proposta aprovada pelo colegiado. O objetivo fundamental é que o entregador tenha no mínimo um documento de identidade, pode ser a carteira do motorista, para apresentar numa recepção, numa guarita de um prédio, para que ele possa ser melhor atendido e também adentrar ao estabelecimento que é privado, mas tenha outros moradores que estão lá. O objetivo é tentar coibir os mais espertos e não dizer os fora da lei, que automaticamente se aproveitam disso para cometer atos que não são aceitos pela legislação vigente. Alguns furtos, alguma coisa nesse sentido. Esse é o objetivo fundamental, dar mais segurança aos grandes condomínios, às casas e, obviamente, também aos estabelecimentos não comerciais. O colegiado aprovou ainda o requerimento dos deputados Fabiano Dalluz e Luciane Carminati para a realização de seis seminários com o tema Políticas de Direitos para as Comunidades Catarinenses Atingidas por Barragens, Construindo uma Legislação Estadual. Música Música